Agora eu preciso saber que você é o seguinte, o que te incomoda? Vamos começar assim. Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Jessy e sejam bem-vindos a mais um vídeo! E, gente, o vídeo de hoje, como vocês já puderam perceber, é um vídeo vlogzinho, porque hoje, sim, eu vou na minha primeira consulta com a Transgender Center pra ver, né, gente, tudo que vai ser possível fazer no meu rostinho lá, né, com o Dr. Martins. Então, se vocês gostam de vídeo assim, vídeo vloginho, vídeo mostrando agora o meu diário de cirurgia que eu vou passar pela feminilização facial, já deixa aquele like, porque migli que é migli, deixa like antes mesmo de começar o vídeo. Também, se você é novo ou nova, não me conhece, tá pegando o vídeo agora por causa da feminilização facial que eu vou fazer, também se inscreve no canal pra você sempre receber notificação quando tiver vídeo novo desse tema e de outros temas também, tá bom, gente? Agora sim, eu vou, já tô pronta, gente, já tô toda pronta, porque eu vou lá na Transgender Center, fico aqui em Blumenau, não é muito longe da minha casa, mas assim, tô bem ansiosa, gente, porque eu quero ver se dá pra realizar todas as coisas que eu tenho em mente, né, quero ver o que vai dar pra fazer. Ai, gente, então agora vamos comigo, que vocês vão me acompanhar na minha primeira consulta com a Transgender Center, então bora, que eu já tô atrasada, né, mona amores? Bora sair! A gatinha chegou e já me deram a máscara, tem que ir nos próprios a máscara, né, gente? Bom, gente, então bora entrar, chegou o momento. Licença! Olá, tudo bem? Então, consulta com o Dr. Martins! Bem-vinda! Ai, muito obrigada! E, gente, olha a clínica, que linda! Gente, agora eu tô aqui esperando, tô bem nervosa, tô bem ansiosa, porque eu quero ver todas as coisas que dá ou não pra fazer, né? Inclusive, olha, gente! Inclusive, olha isso, que maravilhosa! Muito obrigada! Tem até aguinha pras clientes tutupueno, hein? E quem sabe, assim, agora eu acalme o meu nervosismo, porque, gente, é muita ansiedade, é um sonho de uma vida, imagina, fazer tudo! É hoje, hein, Brasil? Gente, eu tô aproveitar pra mostrar o livro dele, do Dr. Martins, eu já ganhei o meu, como vocês já viram lá nos Easter's, quem não me segue nos Easter's, bora seguir lá no Instagram, tá, gente? Que eu tô sempre mostrando em tempo real o que eu tô fazendo. Já ganhei um livro maravilhoso, vou ler, olha, Transgender, orientações médicas para uma transição segura, amei! E, gente, chegou o momento da minha consulta, o doutor aceitou que eu gravasse pra vocês, então vem comigo que vai começar, o Dr. Martins está nos esperando. Olá! Olá, Dr. Martins, tudo bem? Prazer! Olá, e você? Olha, vamos lá, então, doutor! E assim, seja bem-vinda, obrigado por escolher a Transgender Center Brasil, agora preciso saber que você é o seguinte, o que te incomoda? Vamos começar assim. Meu jeito, meu rosto, minha voz, minha vida! E, doutor, agora sempre pego pesado, porque, assim, eu tenho muitas disforias, né? E até por isso que eu uso tantos cabelos de peruca no meu canal. Desde pequena, eu sempre sofri muito bullying por conta da minha testa, que é uma testa bem grande, e eu tinha vergonha, então eu me escondia. Então, primeiramente, o que mais me incomoda é a minha testa, que eu acho ela muito alta. Eu tenho um ossinho, aquele ossinho que a gente vê falar, que é um osso considerado mais masculino, né? Sim, sim. Então me incomoda um pouco, bastantão, pra ser sincera. Então, primeiramente, eu acho que eu queria fazer uma coisa, assim, que diminuísse a testa. Depois, eu também tenho, assim, um pouco de incômodo com o meu queixo. Porque eu acho que o meu queixo, ele é muito quadrado. E eu tenho até, eu já falei até pra eles, um lado do meu marcelar, ele é maior do que o outro. O que faz com que, quando eu tô gravando vídeo, eu me sinto muito desconfortável me assistindo. Certos ângulos, eu não gosto de gravar, sabe? Eu tava gravando um vídeo, inclusive, não sei se você vai assistir, mas é contando pro pessoal do meu canal que eu vou fazer a cirurgia, né? Tudo. Que eu notei que a minha testa, ela tem um lado que ela é bem mais alta do que a outra. E é tudo, tipo, do mesmo lado do rosto, que é menor. E o outro lado todo é maior, sabe? Eu gostaria de fazer uma, de uma forma que eu ficasse com um rostinho mais, aquele tipo, oriental, mais fininho, assim. Uma coisa, tipo, vilane. E quem sabe, se o senhor achar que dá pra fazer também, eu gostaria que as minhas maçãs do rosto ficassem um pouquinho mais levantadas, sabe? Pra dar aquela coisa mais regional, mais topo bom. Tá bom, tá bom? Tá bom, tá bom, tá bom? Maravilha. Mas, sabe, o primeiro passo é a gente se examinar, fazer um plano cirúrgico pra você, ver se o que você imagina vai ficar legal pra você. Porque nem sempre que a mulher trans imagina, fica legal pra ela. Cada face, ela comporta, ela suporta um tipo de alteração. Então, às vezes, a paciente, ela quer um D-Line, por exemplo, e não vai ficar legal, não vai ficar bonito, não vai ficar harmônico, não vai ficar proporcional. E a feminização facial, entenda, ela é algo que precisa ser natural. Quando eu falo natural, não é pra se fazer pouca coisa, pra aparecer pouca coisa, não. Pode ser uma mudança radical, mas desse seja uma mudança natural, que fique bonito. Então, o primeiro ponto é esse. A gente tem que individualizar cada caso. E uma dúvida que eu tenho é que, assim, acho que provavelmente o pessoal que tá me assistindo deve ter uma dúvida, assim, Nossa, mas essa cirurgia, ela muda totalmente o rosto de uma forma dela ficar irreconhecível? Ou é uma cirurgia mais, assim, como que eu posso dizer, suavizante? Onde mantém as características daquela pessoa, daquele indivíduo, as mesmas, só que de uma forma mais feminina e mais harmônica? O que seria? Seria, tipo, aquela cirurgia que eu vou ficar, tipo, irreconhecível no passaporte? Ou vai ser uma coisa, assim, mais... Os dois. Eu tenho pacientes que precisam de uma mudança radical. Tem paciente que tem a heavy face, que é a face pesada, que é a face muito larga, com a testa muito forte. Essa paciente precisa de uma cirurgia, traga uma mudança mais expressiva pra ela. Mais forte, né? Mais forte. Pacientes que ficam realmente irreconhecíveis, porque há necessidade de você fazer isso. Agora, tem pacientes, que eu já adianto que é o seu caso, que já era uma mulher bonita, a gente vai fazer pequenas alterações em locais específicos, pra que a soma dessas alterações tragam a alteração final que nós queremos. Então, assim, no seu caso, não vai ser uma mudança que ninguém vai te reconhecer mais, não, longe disso. Mas vai ser uma mudança bem expressiva ao ponto de a gente dar mais delicadeza pra sua face, dar mais proporção, simetria, harmonia. E beleza é isso. Beleza é proporção, simetria e harmonia. Então, é isso que a cirurgia vai tentar te dar. Respondendo, cada caso é um caso. Casos precisam ser radicais. Casos que precisam ser um pouco menos radical. Agora, a cirurgia é uma cirurgia esquelética, uma cirurgia que precisa ser bem trabalhada, para a gente ter bons resultados, senão acaba tendo um resultado pouco específico. Muito sofrimento, mas pouco resultado. Aham. Eu estava bem nervoso até pra vir falar com o senhor. Porque eu acho que uma das cirurgias, assim, rosto é a nossa, os cabelos de visita, né? Ainda mais eu que trabalho com a internet, o pessoal me conhece pelo meu rosto. Apesar de eu querer que a cirurgia fique, que eu fique diferente, eu não quero perder os meus traços naturais, assim, 100%. Eu quero ficar mais delicada mesmo, sabe? E assim, eu já vou dizer aqui, pra ficar gravado, gente. Eu quero o meu queixo de bonequinha, gente! Eu quero o queixinho fininho! Vamos ver se a gente consegue tirar logo que fique bonito, né? Ok. Ontem eu fiz uma consulta com uma paciente negra, e a fala dela foi justamente essa. Ela falou assim, ator, eu quero fazer a infeminação facial, mas eu não quero perder os traços da minha família. Eu não quero ficar reconhecido. Então, aquilo que eu te falei no começo da nossa conversa, a cirurgia, ela precisa ser individualizada. Não é uma. Nós não temos um molde de face, onde eu vá reproduzindo o mesmo rosto. Porque todo mundo acaba no final ficando igual, né? Todo mundo acaba ficando igual. Não, a gente tem que respeitar as características de cada paciente, mas eu, como médico, eu preciso te falar, olha, Jess, eu acho melhor ir por aqui, ou eu acho melhor ir por ali. Porque mais de 500 pacientes operados, então, assim, já tem uma certa bagagem pra poder conseguir te orientar. E cabe a paciente entender e eu respeitar também a toda pena. Uma última dúvida, que eu acho que as pessoas que estão me assistindo devem também ter. O senhor reopera pessoas que já passaram por cirurgias na face, por exemplo. Eu fiz uma feminilização facial em outro lugar e acabei que não fiquei satisfeita. O senhor faz esses ajustes em quem já passou pela feminilização facial em outros lugares ou não? 30% das minhas pacientes, em média, são pacientes reoperados. São pacientes que já operaram em outro país ou pacientes que já operaram em outros serviços e que, por algum motivo, não estão contentes. Não por erro médico, mas porque estão descontentes com a combinação que foi feita. Porque, assim, o que diferencia o resultado do outro, Jessy, é o detalhe. Então, assim, 3 milímetros aqui, 5 milímetros ali, a soma desses pequenos detalhes é que vão traduzir essa resposta que tanto a gente quer. Então, às vezes, olha, um cantinho do olho um pouquinho mais puxadinho dá uma grande diferença. Às vezes, um pontinho do queixo com uma sombra um pouquinho maior, grande diferença. Às vezes, um enxerto na região da glabela, um enxerto aqui em cima na região do nariz, dá uma grande diferença. Então, isso vale muito para a experiência de cada médico. Então, é sempre possível reoperar. Agora, existem casos que são sequelas, normalmente. Então, pacientes que operam em outros locais, assim, que cobram um preço que não é tão caro. Pacientes que, às vezes, profissionais que nem têm informação para fazer a cirurgia. A gente vê bastante, né? É, e sequelas, às vezes, a gente não consegue nem corrigir. Eu já vi que tem muitas trans que acabam fazendo o nariz e tiram demais o material do nariz, deixando o nariz muito, muito pequenininho. Depois, a audiência arrepender, né? Queria aumentar. Isso também é possível aumentar, digamos, o nariz que foi, ali, diminuído demais ou não é possível? De essa nariz, a cirurgia é mais complexa do corpo humano. E trabalhar com cirurgias secundárias, terciárias do nariz é muito complexo. Então, é importante que a paciente saiba que procure um bom profissional e faça o seu planejamento de ginoclastia junto com a feminização facial. Não pode ser uma concha de retalhos. Não pode ser, tipo assim, Ah, eu faço o nariz hoje, aqui, amanhã vou lá, faço o queixo, depois eu vou lá, faço a mandíbula. Ah, eu achei um outro bom que faz a testa, achei um outro bom que faz aquilo. Depois, no final, você não consegue nem o outro. Então, juntar, né? É, exatamente. Então, se você tem a disforia, se você está infeliz com a sua face, se você acha que em algum momento você é candidata para a cirurgia, vai se informar. Vai conversar com pessoas que já fizeram realmente, veja essas pessoas, converse com um, dois, três, quatro médicos, veja a atenção que ele pode te dar, veja a atenção que ele deu para outros pacientes e escolha o momento certo. Se não tem dinheiro hoje, junta o seu dinheiro e faça uma coisa planejada. Não faça hoje uma animoplastia mais barata, em qualquer lugar ali, depois vai ficar complicado para corrigir depois. Consertar depois é o mais difícil. Ah, eu fiquei. Então, vamos lá? Vamos lá, então. Maravilha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer algumas medições, depois umas marcações para você entender todo o processo. Primeiro ponto, eu preciso marcar aqui a altura da sua testa. você está com mais ou menos sete centímetros de testa. Uma distância daqui até aqui, sete centímetros. Isso aqui te incomoda? Bastante. Bastante, né? Então, se isso te incomoda, nós vamos ter que fazer um avanço de linha capilar. Esse avanço, eu vou precisar fazer um corte, uma decisão bem rente à sua linha capilar. Então, você vai ganhar uma cicatriz aqui. Ok. Essa cicatriz, normalmente, ela fica bonita, fica boa. Algumas pacientes, ela pode não ficar. Se isso acontecer com você, você tem que saber que talvez faça um transplante. É uma coisa que pode acontecer. Pode acontecer. E se ficar, você vai precisar fazer um transplante assim para corrigir. Mas a maioria não fica, tá? Fica um bom resultado, tá bom? Tá bom. Então, nós vamos precisar avançar a sua linha capilar. Uma dúvida. Quanto que é possível, no meu caso, digamos assim, eu avançar, sabe? Eu perder, digamos, centímetros de testa? A quantidade de avanço, Jess, está relacionada aqui à sua maleabilidade do couro cabeludo. Em média, a gente consegue entre 1 a 2 centímetros. Quanto mais a gente avançar, maior a chance de ficar uma cicatriz aqui. Porque ela faz uma tensão. Verão? Então, assim, você está com 7 centímetros, então aqui eu devo avançar mais ou menos 1 centímetro, 1 centímetro e meio, mais ou menos, tá? Outro ponto, agora passando para a parte óssea, né? Você vê que ali existe uma... Esse globo aí, né? Essa área mais globosa aqui, que nós vamos trabalhar. E existe todo esse bloco, Jess, até aqui, essa região do Larissa, onde nós vamos trabalhar também. Toda essa área aqui, tá? Posso mostrar para eles? Pode mostrar. Pode mostrar. Olha, gente, para vocês verem a marcação, é aqui que ele está mostrando, e esse globinho que eu mostrei no outro vídeo, assim. Pode continuar, Dr. Biscuco? O objetivo é deixar a testa mais arredondada, tá? E vamos trabalhar também essa área lateral das suas órbitas, para abrir um pouco mais o seu olhar, e no final, reposicionar as suas lancelhas, tá? Sempre a gente vai reposicionar as suas lancelhas, ela não pode ficar com as suas lancelhas retificadas. Mas caída, né? Caída, tá? Descendo um pouquinho mais, gosto do sonarizinho, muito lichinho, gosto do terço médio da sua face, mas quando a gente vai para a linha média aqui, a gente nota que existe um certo vazio nessa área aqui, então, a gente colocando um pouquinho mais de volume, aqui, olha como é que muda o seu rosto, né? Você tá com volume lateral, mas tá sem o recheio do rosto. Então, aqui nós vamos ter que achar alguma gordurinha no seu corpo, para a gente fazer uma volumização nessa área. E tem gordurinha de baixo. Fiquei ótimo. Por fim, nós vamos trabalhar essa região da mandíbula. Deixa eu virar o seu rostinho um pouquinho assim, o que eu preciso que você entenda? A mandíbula mais marcada, ela não é sinal de masculinidade. É importante que você tenha isso, porque ela vai dar sustentação para esses tecidos aqui. Toda pessoa que não tem essa mandíbula marcada, existe uma tendência da face em emendar com o pescoço. Ela tem uma tendência ao envelhecimento mais precoce, porque ela não tem sustentação. Então, antigamente, se fazia a firmação facial ressecando aqui, tirava o ângulo. Só que a gente foi percebendo que os resultados não são resultados bons. Aquela ideia de não ter mandíbula para parecer feminina, isso caiu por terra. Até que hoje eu estou fazendo até preenchimento. Exatamente. O preenchimento, ele surgiu justamente para dar sustentação para essa região da face. Então, o que eu costumo fazer hoje? Eu trabalho para afinar um pouco a mandíbula, porém sem perder aquele desejo. O formato dela. Então, assim, para você, eu gosto bastante da sua mandíbula. Talvez eu faça uma coisinha bem pequena para simetrizar. Você vê que esse lado é um pouquinho maior que esse aqui. Então, talvez eu faça um pouquinho desse lado só para simetrizar a sua mandíbula. Agora, o seu mento, que é a parte do seu queixo aqui, certamente eu vou baixar. Eu vou afinar ele um pouco mais e eu vou diminuir também a altura dele. Para que ele termine mais no formato em V, algo mais assim. A V-line tem. Exatamente. O V-line é isso. É uma linha em V. Ela pode ser com a mandíbula também ou só uma linha em V na região do mento. Então, para você vai ser região do mento e região da mandíbula. Então, a leitura facial que você tem hoje, ela é muito bonita. Você é uma menina muito bonita. É, obrigado. Você é uma menina que tem uma proporção muito próxima do adequado. Então, a sua cirurgia, Jess, vai ser uma cirurgia de feminização facial realmente. Só que não vai ser nada que vá mudar radicalmente a sua aparência. não é esse o meu objetivo e não é essa a sua necessidade. Então, eu volto a te falar aquela conversa que nós tivemos lá dentro. A feminização, ela é sempre individualizada. Então, para mim, esse é o nosso planejamento. Tá bom, doutor. Dúvidas. É incrível. Assim, a minha dúvida é, quando eu fizer aqui a testa, eu vou ficar com o olhar, assim, a princípio, muito esticado, o que você acha? No princípio, sempre o resultado, ele é duvidoso. 100% das pacientes, elas se olham no espelho e elas têm dúvida se realmente foi a melhor opção que ela teve. Porque você vai ficar assimétrica, ou seja, vai ficar tortinha, você vai ficar inchada, o resultado, ele não aparece de imediato. Quando a cirurgia acaba, Jess, eu vou filmar você para te mostrar. Só que quando você acordar, você vai começar a inchar. Aí começa a retenção de líquido de soda. Exatamente. Aí você não consegue ver o resultado. Principalmente na região do mento. É a região que mais demora para poder aparecer. E quanto mais radical eu sou, quanto mais osso eu tenho que tirar, mais demora para aparecer o resultado. Ah, sim. Outro ponto. Quanto mais novinha você for, quanto mais nova é a paciente, melhor a capacidade de adaptação da pele. Quanto mais fina for essa pele, melhor ela se adapta. Então aquela pele mais grossa, em uma paciente um pouco mais velha, a tendência é que a recuperação seja mais lenta. Mas de qualquer forma, Jess, eu sempre falo para os pacientes que o resultado final é entre um ano e meio e dois anos. Acredite. Um ano e meio a dois anos, Brasil. Mas vocês vão ver alguma coisa antes, eu prometo. Não quer dizer que você não vai gostar antes, tá? Você já vai ver e já vai gostar antes. Mas agora que a gente já está aqui, quanto tempo para aparecer um ser humano? Eu acredito que mais ou menos uma semana, dez dias. Já começa a se parecer um ser humano, já... É assim, nós vamos entrar com drenagem linfática, a gente vai entrar com os tapings da fisioterapia, no momento da cirurgia. Quando acabar essa cirurgia, a minha fisioterapeuta já vai lá, instalar os tapings em você, depois drenagem linfática em você. Então, esse tratamento... É um acompanhamento, né? Esse acompanhamento é fundamental. Então, quando você vai comparar os resultados de hoje com os cinco anos atrás, os nossos resultados, hoje eu estava bem melhor. E também hoje existe a possibilidade de fazer câmara hiperbárica, que eu tenho feito em quase todos os pacientes. Mas o que é isso? Câmara hiperbárica, ele é um processo de respirar oxigênio a 100%. São três sessões que a gente faz no hospital. E esse oxigênio a 100% que você respira, ele facilita a cicatrização, ele diminui o inchaço, diminui a chance de você abrir pontos. Então, a recuperação era fantástica. Tanto para a redesignação sexual, que a gente faz em 100% dos pacientes hoje, quanto para a feminização facial. Então, em algum momento, talvez você vá fazer a hiperbárica também. Olha, legal, doutor. Então, olha, gente, vocês acham que já tiveram algumas dúvidas. Eu ainda vou fazer mais vídeos, né? Agora que a gente vai operar, vai ter pré-operatório lá fazendo os exames, então eu quero gravar para vocês. Mas eu acho que no contexto geral vai ficar muito bom, né? Vai. Olha, gente, eu estou... Controle a sua ansiedade. Chega logo o dia! Beleza? Obrigado, doutor. Vou deixar você ir para a nossa tatá. Tá bom. Bora botar essa peruca, Brasil. Já cheguei em casa. Tinha, inclusive, esquecido de gravar o final do vídeo. Por isso que eu já estou com outra roupinha. Mas assim, gente, passando aqui vai dar meu tchau para você. Super ansiosa e animada. E se você assistiu esse vídeo até aqui, até o fim, bota aí hashtag processo, que é o processo para passar por essa cirurgia. E todo mundo que botar aí hashtag processo vai estar ganhando um like, um coraçãozinho da dona Jessie aqui, né, gente? Para a gente continuar postando mais vídeos, né, sobre o nosso diário de cirurgia. Agora o próximo vai ser esclarecendo os que vocês quiserem valores e coisas assim, de quanto que eu fui cobrada, né? Quanto é que vai me custar a cirurgia. Falando sobre métodos de pagamento, tudo pena. Se vocês quiserem esse vídeo, também comenta aí embaixo. E logo, logo, dia 26, a gatinha vai estar de rosto novo, né, gente? Então, o vídeo de hoje fica por aqui. Muito obrigado a você que assistiu até o fim, que eu sei que hoje foi um vídeo um pouquinho mais, assim, longo. Inclusive, tem um cara cortando grama aqui, gente. Tentei gravar sem o cara cortando grama, mas ele não para de cortar grama. Então, hoje foi o vídeo mais cansativo, mas eu prometo que os próximos vão ser mais, assim, mais, assim, descontraídos, tá bom, gente? Agora, assim, dona Jessie já está indo embora. Só me resta deixar aquele meu grande beijo e fiquem com algum desses vídeos babadeiros que eu selecionei aqui para vocês. Tchau! Tchau!